Tem pessoas que chegou aqui nesta noite, pastor, com o coração armurrado, chegou aqui, aleluia, se arrascando, sem força, sem ânimo, mas nesta noite você vai tomar um gestão de ânimo, mas nesta noite, aquele que se levantou e disse, lá vai ele, vai triste, vai chegar chorando, aleluia, vai nesta noite, tem que sair daqui com outras asas do Espírito Santo de Deus, sabe o que é meu irmão? Porque Deus tem que cuidar de você que está aqui nesta noite, Deus tem que cuidar da tua casa que está aqui nesta noite, o teu marido, aleluia, vai vir correndo a sentar a Jesus, Nossa igreja é onde vem? Viu você? Se não for, faça a roda neste parque, não é tempo de ficar sentado e engordando o Espírito ao vento dos vãos, é tempo da igreja se levantar numa grande marcha, aleluia, 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 ale Para falar da tua família Enquanto os muitos Tentam puxar o tapete Ah Se a irmã está na frente Ela não tem condição de estar ali Se fosse eu Eu faria melhor Se fosse eu cantava melhor Se fosse eu pregava melhor Ei meu querido Se não fosse Jesus Você não era nada Se não fosse Jesus Você não estava aqui esta noite Dando a ele que merece Toda honra e toda glória E todo louco É Jesus que é o amor Ai meu querido Aleluia Mas não sei cantar ninguém Me dá oportunidade É porque o tempo ainda não é chegado Aleluia Ei linguarudo Ei perseguidor Fica quieto Não persegue o teu irmão Sabe por quê? Deus tem demorso Uma vida do teu irmão E é daquilo Que toca no chico E Deus que está aqui esta noite Aleluia Aleluia Ninguém vai tocar em você Aleluia Ninguém vai tocar em você Você tem o nome Você tem o nome Que é Jesus Aleluia